Ai de que eu estou em fé, que eu estou em fé, oi de vos de Saga Pô E a senha, a senha, por aquele o que é com nós Ai de malha Saga Pusá, ai de quieta Saga Pô Ai de que eu estou em fé, que eu estou em fé, ois de meu amor Não sei que eu estou em fé, que eu estou em fé, oi onde quer que eu estou em fé E para você, eu estou em fé, oi de malha Saga Pusá Ai de que eu estou em fé, oi de malha Saga Pusá E depois de acabar, porém ligar de um tipo de paz Pada a saca a pusa, aí de quieta a saca a pôr Aí de miste na cor, que sei, por isso e o gringo E também não vai sair, e também não vou nem menos E de bugar a pinhe que nem pedi os meus Ai, bebe, bebe A que da pinho vassanharis, da pinho meraglis E da pinho erotniharis, da pinho xertanis E da pinho vassanimes E da pinho vassanis Quê é켜 o i fto que desktop É pra pinho vassanis Ones rambor Vassaní drill Não tramit青 E da pinho Pois 아니 Zane Transcrição e Legendas Pedro R.